Uma tarde de domingo quando eu comecei a cantar Aquela linda morena começou a me encarar E só deixou enoitecer pra vir-me esclarecer o que dizia no olhar Me disse, estava lhe olhando desde que você chegou Pra que você se tocasse, mas como não se tocou Vim perguntar se me quer pra ser a sua mulher Pronta para tudo estou Lhe respondi, tudo bem, ela disse, então, rapaz Oi, venha logo amanhã pra conversar com meus pais Me apresente os seus também Porque a gente não tem muito tempo a perder mais Falei com os seus, ela disse Mamãe, olha aqui aquele Que ainda ontem mesmo fiz toda vontade dele Veio me levar embora Porque a partir de agora Só tô servindo pra ele Até aí tudo bem Meu plano já estava feito De construir nosso rancho Como já é de direito E antes de eu lavar seu cheiro Que recomeçou ligeiro Se acabou do mesmo jeito Um dia eu estava em casa Quando ela resolveu Ligar pedindo desculpas Por tudo que aconteceu Por favor, me perdoar Você merece encontrar Alguém melhor do que eu E apesar de muito cedo Eu já estava feliz Agi tudo muito rápido O que ela pediu Eu fiz De tudo isso eu cuidando E ela estava só sonhando E quando acordou Não me quis Tudo começou na boa E terminou sem intriga Mesmo com tudo acabado De vez em quando ela liga Dizendo o meu cantador Não sou mais o seu amor Mas ainda sou sua amiga Isso me serviu de exemplo Na minha vida de artista Depois dessa nunca mais Que outro olhar me conquista Por mais que seja bonito Eu nunca mais acredito Em amor à primeira vista Por mais que seja bonito Eu nunca mais acredito Em amor à primeira vista Bendita aí Eu nunca mais conheço A minha vida de artista É prachau A minha vida de artista É praia